Olha só, eu nem orei para você manifestar, só de olhar para a câmera você manifestou, né? Você não queria que eu orasse por ele? Você não quer que eu ore por ele? Jesus vai libertar ele, Jesus vai libertar ele de toda a opressão que vocês tem colocado na mente dele Toda essa obra ao contrário, a obra maligna do inferno que tem oprimido esse homem, tem tentado destruir a vida dele Tudo esse tempo de sofrimento, né? Mas agora eu quero que você venha com a tua legião, o chefe, o mais forte, o que comanda Os anjos podem buscar o mais forte para mim, o mais valente, o que comanda a falange A falange de demônio, isso, o da casa que está alojado dentro da casa dele Vai e traz ele agora para mim, agora Vem, 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 pode vir Isso, isso, pode vir, vem, vem, chefão, pode vir Isso, abre o olho agora, abre o olho Isso, é, olha bem para mim, estamos em guerra na terra Estamos em guerra na terra, Satanás Você sabe muito bem que hoje você perdeu, né? Você sabe muito bem que nós lutamos com as armas espirituais contra vocês, vocês odeiam Vou pedir para o anjo entrar lá na terceira dimensão Aonde está preso no cativeiro A alma dele Jesus Manda teus anjos lá para mim Agora Até esse cativeiro onde ele está preso lá Ó, ó, ó O anjo acabou de chegar lá Isso Vai soltando Isso Esse cativeiro mesmo, esse mesmo anjo Pode soltar Solta Vai soltando, ó Os fragmentos da alma dele Que vocês têm prendido lá Isso Essa opressão maligna A opressão maligna contra a vida dele Vai soltando Vai soltando Todo o trabalho de feitiçaria Bruxaria Inveja Contra a vida desse homem Vai sendo destruído agora E vai queimando Jesus te demônio para mim aí agora Queima ele Queima Queima Vai queimando Isso Olha Esse Olha Isso Esse espírito maligno Que tem feito ele sofrer O espírito maligno Tranca a rua Que tem trancado os caminhos deles Isso Queima ele Isso Deixa ele sentir a dor Deixa esses demônios sentir a dor Pode deixar Isso Mais fogo nele Mais fogo E vai limpando a casa dele para mim Vai limpando o quarto A cozinha A sala Isso Agora o anjo Coloca a espada E coloca esse demônio De joelho agora 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 De joelho É uma morte É uma morte Isso Isso Satanás Olha para mim agora Você perdeu hoje Você sabe disso? Não sei Sabe Você sabe Que vai ter que sair da família Você vai ter que sair dele Da vida dele? Sabe Hã? Isso é O negócio É Você sabe que você vai ter que descer Para o abismo hoje, né? Sabe Então Olha bem para cá Olha para cá Isso Agora Pega tudo o que você tem Pode soltar O anjo Solta Solta as asas desse demônio para mim Pode soltar Isso Isso Agora Pega tudo o que você colocou nele Pega Vamos Pega Todo o seu sofrimento Vai Pega Irmão Vai um pouquinho para trás Irmão Para mim Vem ver o que está acontecendo aí Isso Solta o braço dele agora Solta os braços dele Vamos Isso Pega tudo Pega tudo Pega tudo agora Pega tudo Amarrem vocês agora aí Vamos 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 Isso Rápido Agora A partir de agora Vocês vão descer acorrentado Acorrentado Corrente de fogo No pescoço No pescoço No pescoço com cadeado Isso Olha lá Acabou de colocar uma corrente de fogo Mas não é só no pescoço não É nos braços também amarrados para trás Agora Agora Corrente os braços para trás Isso 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 Agora Satanás Jesus Anjo Pode colocar um cadeado Junto nessa coleira de fogo Coloca um cadeado Bem grande Isso 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 Agora Satanás Vocês vão cair lá embaixo Acorrentado lá embaixo No abismo Da estrela Vocês vão sair da vida dele agora Pelo um poder Pelo um nome O nome de Jesus Cristo O todo poderoso Aquele que venceu vocês Aquele que derrubou vocês Aquele que venceu todo o pecado Em nome de Jesus Cristo Jesus Liberta o meu irmão agora Pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Em nome de Jesus Todo o mal Soie 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 da vida Soie da mente Soie do coração Soie Seja limpo Seja livre Soie Todo o mal Todo o mal Em nome de Jesus Cristo Todo o mal Sai do subconsciente Sai do consciente dele Sai 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 do coração Toda a tristeza Depressão Soie Vai embora Em nome de Jesus Cristo Amém meu irmão Amém Respira fundo Respira fundo agora Isso Enche o pulmão de ar Meu irmão Enche o pulmão de ar Agora põe a mão no coração Agora para você receber A presença do nosso Deus Dentro de você Senhor Jesus Cristo Eu abençoo meu irmão Pai Agora no poder que há no teu nome Senhor Abençoo meu irmão Abençoo a casa dele Abençoo a família dele Abençoo o lar dele Abençoo Abençoo Recebe o príncipe da paz Agora na tua vida Meu irmão Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Eu te abençoo Em nome de Jesus Amém Está melhor Estou melhor Graças a Deus Pode levantar Levanta de pé Está tudo bem Agora Graças a Deus Você lembra O que aconteceu Com você Ou não Eu lembro que eu Eu puxava para trás Assim as mãos Mas eu nem Orei Eu nem orei Para o Senhor Já começou a acontecer Tudo isso Sim Meu Deus Meu Deus do céu Poder de Deus É tremendo Né filho É tremendo Já tinha acontecido Isso já Na tua vida Não Nunca tinha acontecido Foi a primeira vez Primeira vez Primeira vez Graças a Deus Você está livre agora Meu irmão Você está livre Das forças malignas Amém 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 Amém